Eu vou, porque estão me chamando e eu tenho... Quando o repórter chama, a gente tem que ir logo, entendeu? Agora, ele está lá em São José dos Amos, onde teve uma operação hoje de manhã, hein? Na prefeitura, na fazenda. Diego está na frente da prefeitura. A prefeitura parece uma fazenda, hein? Diego Lima, a prefeitura parece um castelo, é isso, um castelo. Você está aí por quê, meu compadre? Solta a língua, Diego Lima. Bom dia, São Luca, bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui direto da cidade de São José dos Amos, aqui no Vale do Paraíba. Especificamente em frente à prefeitura municipal da cidade. É um prédio charmoso, um estilo clássico. E esse prédio, hoje pela manhã, 5 horas da manhã, foi alvo da Operação Dionísio do GAECO, que faz parte do Ministério Público da Paraíba. Segundo o GAECO, a primeira-dama teria montado um esquema junto com o prefeito para fraudar licitações. Segundo o GAECO, uma empresa que servia buffet, era uma empresa laranja. Uma empresa laranja. Será que estão colocando esse trator aqui para atrapalhar nosso trabalho? Tira esse trator daqui. Tira esse trator daqui. Nós estamos ao vivo aqui para a TV Arapuã, estamos aqui, estamos aqui, segundo o GAECO. Diego, você falou esse trator? Então mostra a imagem do trator, porque ninguém está vendo aí. Só está você. O trator passou. Mostra aí. O trator passou. Mostra a cidade. Deixa eu mostrar aqui. O trator foi embora. Ah, então tudo bem. Graças a Deus, foi embora. O trator foi embora. Samuca. Oi, Samuca. Você me ouve bem? Ô, Diego. Diego, você pode ir falando. Faz um favor. E vai mostrando a cidade, para não ficar a imagem só da sua cabeça. Vai mostrando a cidade e vai falando. E vai circulando. Vai. Vou mostrar aqui a cidade, São José dos Ramos. Aqui a TV Arapuã é uma audiência muito grande. O pessoal ali, ó, cumprimentando você. De Samuca, boy de olho. Estamos ao vivo aqui para a TV Arapuã. O pessoal aqui gosta muito de você, Samuca. Olha aqui a prefeitura. Os agentes do GAECO estiveram aqui, entraram. Segundo os funcionários que estão trabalhando lá dentro, está funcionando normalmente. Eles levaram notas de empenho e também levaram um HD de um computador aqui da prefeitura. Não, aí. Fala com o Diego, que eu quero saber se ele tem coragem de entrar na prefeitura. Você tem coragem de procurar a primeira dama? Eu quero saber se você tem coragem, Diego. De entrar aí na prefeitura, procurar a primeira dama, procurar o prefeito, alguém na cidade. Você tem coragem de ir até a casa do prefeito, a fazenda dele? Até eu quero ver você andando até a prefeitura. Eu quero ver. Vai. Estou chegando aqui. Vamos entrar aqui. O pessoal está trabalhando aqui. Vamos ver se alguém quer falar. Nós estamos ao vivo aqui. Eu vou bater aqui. Fecharam a porta, Samuca. A porta está fechada. O pessoal está assistindo aqui. A porta está fechada. Fecharam a porta. Ninguém quer falar. Mais cedo está aqui. Consegui entrar. Consegui entrar aqui. Está ao vivo aqui. Bom dia. Tem um advogado aqui. Eu acho que ele é servidor. Nós estamos ao vivo aqui para a TV Era Ponto. Você é servidor, né? Sobre a sua operação. O senhor tem algo a falar ou não? No momento não. Só para dois minutos. Da caixa. No momento, teríamos que analisar tudo o que está acontecendo. No momento oportuno, vamos dar qualquer esclarecimento. Pronto, Samuca. Tem que registrar que a gente foi bem recebido aqui. Vou virar aqui para mim. A gente foi recebido aqui. A prefeitura está funcionando normalmente. A prefeitura está funcionando normalmente. Vou mostrar uma vista aqui de cima da prefeitura da cidade. Olha a cidade como está. A cidade aqui de São José dos Amos. Diego. Oi, Samuca. A cidade é bonitinha. Eu gostei. Eu queria que você mostrasse mais para quem está em casa. Para quem não conhece. A cidade é organizada. É bonitinha, não é isso? A cidade é arrumadinha. Está bem arrumadinha. Está limpinha. Sinalizada. Arborizada. Olha o jardim aqui da prefeitura. A cidade está bem cuidada. Agora, segundo o GAECO, a fraude foi em uma licitação para a Civibife. Segundo o GAECO, a empresa que é lá da cidade de Itabaiana, segundo o GAECO, essa empresa pertence à primeira dama. a doutora Amanda. No entanto, ela estaria no nome de Laranja e fez um contrato com a prefeitura no valor de pouco mais de 200 mil reais. E segundo o GAECO, essa licitação foi fraudada e a verdadeira dona é a primeira dama. Portanto, aqui estamos... Diego, chegou a informação aqui, bomba, está chegando, de que alguns trabalhadores, funcionários da loja, da loja da doutora Amanda, que é a primeira dama, são os funcionários lá, mas recebem pela prefeitura. Eles são funcionários da prefeitura, não trabalham na prefeitura, trabalham na loja. Verifica se é verdade, verifica isso aí, apura isso aí para trazer a verdade dos fatos, Diego. É, Samu, aqui a gente escuta a todos os lados, a gente escuta a versão do GAECO, a gente escuta a versão da prefeitura. Vamos tentar conversar com o prefeito, registrando que o pessoal aqui da prefeitura estão trabalhando normalmente e nos receberam bem, me ofereceram água assim que eu cheguei. Eles não têm autorização para falar e aqui na cidade, a TV Arapuã é um eco-sol. Olha o pessoal ali, falando com você, olha, Samuca. O pessoal aqui, aqui é Divaldo, o pessoal que gosta de você aqui na cidade, todo mundo dando show. aqui é Divaldo, aqui é um eco-sol, aqui a TV Arapuã, né, Divaldo? Samuca ao vivo. Aqui é um show de bola, citação, 24 horas ligado, minha amiga André da Tapioca. André da Tapioca dando um show ali para você, ó, vem cá, André. Vem cá, André, vem cá, André. Vem cá, André, fala com o Samuca. Aqui André quer falar com o Samuca. Samuca está ao vivo, André, você está ao vivo na TV Arapuã. Você gosta de Samuca, é? E a audiência grande da TV Arapuã aqui, só dá a TV Arapuã. Tá certo, manda um abraço para a Samuca. Um abraço, Samuca. Olha aqui o pessoal lá também no chão aqui, ó. Ô, Diego. Diego. O pessoal que gosta muito de você, o pessoal para no carro, fala com a gente. Obrigado, obrigado, eu agradeço. Diego, ô, Diego. Oi. É, você agora segue daí para ver aquela confusão, aquele crime bárbaro onde dois irmãos foram assassinados, eles estavam dormindo com as esposas, mas a porta estava meio aberta e os caras mandaram as mulheres se afastarem e mataram os dois irmãos. Esse... Eu vou para lá agora. Vai para lá agora. Para a cidade de Juripiranga. Para esse caso. Estou saindo aqui direto para a cidade de Juripiranga. Pronto, vai para lá agora. Aqui, ô, Samuca, aqui em São José dos Ramos, é um eco-sol, viu? Toda a cidade parou para assistir a TV Arapuã. Ao vivo aqui é um eco-sol. Um abraço para todos aí. O som nítido e cristalino. O som e as imagens. Um abraço para todos aí da cidade de São José dos Ramos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Diego está indo para Juripiranga também. Um caso lá é confusão. Lá é bronca. E não é pequena não, hein?